É uma honra mesmo, é uma honra muito grande a gente poder ter o privilégio de conviver esses momentos com uma daquelas que é unânime, como colocou o Luiz, dentro do cenário mundial no voleibol. Para a gente ter uma ideia, a Mireia contribuiu muito para o voleibol brasileiro, porque a Mireia, como a seleção cubana, colocou o sarrafo lá em cima. A régua era muito alta para poder competir contra a seleção de Cuba e Mireia Luiz. Me lembro quando o Bernardo disse, ao disputar o Pan-Americano e Olimpíadas contra a Mireia e contra a seleção de Cuba, ele precisava dar uma ênfase muito grande na questão física da seleção brasileira, que é uma das grandes características da seleção cubana, que é essa questão física. Ao ver esses vídeos de ataque, quem aqui não gostaria de ter a Mireia vestindo a nossa amarelinha, jogando com aquela camisa 3 na ponta? E esse privilégio que nós estamos tendo, eu não posso deixar de agradecer ao Sesc Taubaté por esse privilégio de ter um dos maiores ídolos do voleibol do mundo sentado na cadeira dentro do nosso ginásio. Obrigado, Sesc Taubaté, e eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para o Sesc Taubaté pela iniciativa de ter trazido essa grande heroína do voleibol. Mireia, uma grande honra estar aqui com você, uma grande honra porque você foi determinante na minha carreira de técnico. Quando você, na década de 90, era uma unanimidade, um ícone do voleibol, eu estava me formando em educação física e me transformando também em um técnico de voleibol, a qual eu atuo há 30 anos como técnico de voleibol. Foi impressionante o quanto você contribuiu, não só na minha formação, como na formação do voleibol brasileiro. Todos os atletas e todos nós, técnicos, eu vejo aqui vários técnicos, Alexandre, Regis, vários técnicos presentes, todos os técnicos que queriam desenvolver o trabalho nas suas equipes, tinha Mireia como referência. Não só nas questões técnicas, nas questões físicas, mas quem de nós não gostaríamos de ter na nossa equipe, uma pessoa com tamanha vontade de vencer? Uma raça, uma disposição, um desprendimento. Cada jogo que a Mireia jogava, era como se fosse o último jogo, ou como se fosse o único jogo da vida dela. Protagonizou grandes jogos contra o Brasil, alguns polêmicos, faz parte, por isso nós gostamos tanto de você e admiramos tanto a Mireia Luiz. Obrigado pela presença, e eu gostaria de começar essa conversa, bem no início Mireia, quando a Mirta, sua irmã, te levou para uma escola de iniciação ao voleibol, você tinha 11 anos de idade, em Camaguei, Camaguei, na cidade de Camaguei. Ali, aos 11 anos de idade, a irmã Mirta, a irmã mais velha, que já jogava voleibol, levou a Mireia para uma escola de formação no voleibol. Eu gostaria que você contasse para a gente como se fosse? Sim, boa tarde. Para mim é um imenso prazer encontrar-me hoje com vocês para conversar, intercambiar e seguir dando-lhe vida ao deporte que mais amamos, que é o voleibol. Obrigado. Obrigado, SESKI, que me convidou a suas distintas unidades, onde eu aprendi muito de o que é a solidariedade, a hermandade, ajudar, ajudar a fazer sonhos realidade das pessoas, dos crianças, anos, a jogar o voleibol, a compartilhar tantas experiências hermosas. Eu me senti muito honrada, muito feliz de voltar ao Brasil e encontrar o mesmo amor nas pessoas por o voleibol. Também, eu cheguei aqui e me encontrei com muitas irmãs que tenho aqui. Me encontrei com Ana Moser, com Birna, com Fofao, com Marcia Fu, com Fernanda, com Leila, com Ilma Caldeira, com muitas jogadoras de Brasil, que em um momento tivemos encontros muito fortes, mas eram encontros que marcaram uma época, marcaram esperança para muitas pessoas e dieron muita felicidade a muitas casas, a muitas famílias. assim que, graças por esta oportunidade e estou orgulhosa de estar hoje aqui contigo e com todas as pessoas que estão aqui. Obrigado. Eu comecei, eu vengo de uma família muito grande, de 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. Eu sou a mais pequena de todos, de edade e de tamanho. Todos são muito altos. E minha mãe, que era uma mulher batalhadora, de muito caráter, de muita força, de muita valentia, muito humilde, tratou de que todos meus irmãos tivéssemos, tivéssemos uma oportunidade e nos ensinou a soñar em grande e vivíamos em um povo muito, muito pequeno, mais pequeno que Tabaté, 10 vezes, assim. E ela, quando teve a oportunidade, foi a cidade com todos meus irmãos, só, porque meu pai era campesino e não queria sair do povo pequeno. E então, minha mãe decidiu ir à cidade e ali começaram meus irmãos a estudar, alguns em universidade, outros a trabalhar. E minha irmã começaram a praticar o vôleibol. Passaram dois anos e já era parte da seleção da província e havia competido a nível nacional. E os fins de semana levava um balão a casa. E aí comecei eu a fazer meus primeiros voleos, a tocar essa pelota, a ter amor a essa pelota, a esses movimentos. E o fazíamos, a net era o barão. Eu falo português, te lo digo. De a casa onde minha mãe tendia a roupa. E por aí eu aprendi a passar a pelota. Depois, passaram uns meses e chegou a abertura de uma linda escola de deportes para meninos. E eram meninos com talentos. Uma escola de todos os deportes. Mas eu era muito pequena. Eu era muito pequena. Mas eu queria entrar nessa escola. E a minha irmã me disse a minha mãe, o dia que iam começar a fazer captação das meninas para essa escola, eu fui e me apresenté. Há muitas meninas altas. Eu tinha 10 anos. E começaram a fazer as meninas, as meninas, quanta altura tinha, quanta alcance tinha, flexibilidade. E eu vi que, em um momento, a professora lhe perguntou, ou lhe disse a algumas meninas, salta. E as meninas saltavam. Mas eu veia que não saltavam tanto. E eu dizia por dentro, eu salto mais. Eu não sabia, mas eu dizia que eu saltava mais. E vi que a lista das meninas estava crescendo. A lista era mais grande, mais grande. E ninguém me mirava. Ninguém me dizia, Mireia, ven. E eu passo por delante, onde está a professora, e me paro, toco a professora. A professora... Era pequena. Que queres? Digo, eu toco o techo. Que? Eu toco o techo. Salté e toque o techo. Ela se quedou asombrada. E me perguntou, tocaste o techo? E eu, sim. Antes que ela me dijera novamente, salta. Eu salté de novo e toque o techo com as duas mãos. Quando ela viu que eu salté e toque o techo com as duas mãos, ela ficou sem palavras. E eu disse, a pessoa que estava fazendo a lista das niñas, ele disse, Enrique, ponme a esta negrita de primeira na lista. Eu se sabia que eu saltava. Eu no sabia que saltava. Eu sempre digo a as pessoas, Eu não sabia que eu saltava, eu só queria jogar vôleibol, e vi o momento, a oportunidade de demonstrar que eu queria jogar vôleibol, e então rompí a barreira do medo, deixei de ser tímida nesse momento para buscar o que eu queria, o que mais eu queria, e então demonstrei que sim saltava. Mireia, você naquele momento impactou a sua professora com seu salto, e a partir dali, continuou impactando todas as pessoas do mundo com o seu vôleibol, que belo início, que belo início, e é uma história que começa a ser contada nesse momento, e está sendo contada e revivida até hoje. E queria te fazer uma pergunta, você acha que hoje em dia o talento ainda supera o biotipo? Porque você mostrou que não tinha talvez a altura do padrão do vôleibol, mas o seu talento, a sua capacidade física, e superou tudo isso, e transformou a Mireia, junto com o seu trabalho, na maior jogadora de vôleibol de todos os tempos. Você acha que isso hoje ainda é capaz de acontecer? O talento superar o biotipo? Sim, definitivamente sim. Eu penso que o mundo todos os dias nasce um talento em todas partes, não existe, não existe, não tem que ver que vive em uma grande cidade, não tem que ver que seja rico, que seja pobre, que seja negro, que seja branco. Simplesmente nasce o talento, e só a pessoa que quer, quando você quer, você pode, e a fortaleza no ser humano é o mais importante, a cabeça. Concentrado no que você quer fazer, isso te dá a oportunidade de encontrar sempre um caminho, sempre há um caminho. E então, você tem que aproveitar o caminho. Que legal. Quatro anos depois desse momento, você já estava na seleção de Cuba. Os seus primeiros saltos foram nos jogos de inverno, não é isso? Sabe tudo. E quando foi, Mireia, que você percebeu que você seria uma grande jogadora, que você se tornaria uma grande jogadora de vôleibol? Olha, eu permaneci em essa escola, não sendo um talento, porque em Cuba existe uma pirâmide de desenvolvimento. Essa pirâmide de desenvolvimento do deporte começa na base, desde a mulher... Embarazada, grávida. Grávida, sempre se me olvida grávida, porque em espanhol é embarazada, embarazada aqui não é grávida, não é? E essa pirâmide te dá a oportunidade de estar em diferentes momentos, ou seja, de passar desde que nasce até o alto rendimento. E as federações nacionais, em meu país, em Cuba, a Federação Nacional de Vôleibol, tem metodólogos nacionais, ou seja, pessoas que são experto em fazer um programa de desenvolvimento, em levar, em preparação do deporte, em preparação do deporte, em captação de talentos, pessoas com muita preparação. E então, eles visitam cada escola deportiva, visitam cada escola primária, cada escola secundária, ou seja, e vão mirando os talentos que estão e são escolhidos. Quando visitavam a escola onde eu praticava, jogava vôleibol, eu não era um talento, porque não crescia, eu era pequena. Eu, com 12 anos, por falar-te do salto, quando eu tinha 12 anos, eu me colgava do aro de basquete. Só para fazer um comentário, o aro do basquete, se não me engano, está a 3 metros e 5 centímetros, professor. 3,05. 3 metros e 5 centímetros do chão. Mireia, com 14 anos? 12. 12 anos, tocava a essa altura. Imagina o que o Brasil passou esse tempo todo, hein, galera? A gente tinha que usar capacete para jogar contra Cuba, capacete de bola. E eu, durante esse tempo, meus treinadores, meus professores, minha família, foram os que me apoiaram sempre. Mireia, sim, tu podes. Eu fazia muitas coisas para crescer. Eu me colgava de uma barra, me colgava de uma barra, deixava os pés livres, e meus treinadores me alaban por os pés, por a cintura, para buscar crescer. Imagina quantas coisas hice. E então, graças a eles, eu não fui saída da essa escola. Permaneci ali, jogando, jogando, treinando, treinando. E aos cinco anos, Eugenio, Jorge, Eugenio, entrenador da seleção nacional, disse, Mireia, vamos aprobar a Mireia. Porque eu me destacaba nos Juegos Nacionales, nos Juegos Escolares, me destacaba. Sempre saía com um título, a melhor atacadora, a melhor jogadora. E então, ele decidiu aprobar a Mireia na seleção cubana. Fui para a Habana, para a capital, e dois meses depois, estava treinando com a seleção nacional. E fomos para uma gira de invierno. Quando eu chego a Habana, me cambia o rol, já não era atacante, era levantadora. Terrible. Não me gostava, mas eu tinha que fazer, porque era o que dizia o treinador. Fomos para a gira de invierno, e naquela gira de invierno, o primeiro dia, fomos a Alemanha, Bélgica, Holanda. Em Alemanha, vamos jogar contra Alemanha. Entra Mireia como levantadora. Cinco minutos, Mireia, out. Terrible. E eu disse, Deus santo, Deus, aiúdame. Mas, passaram três dias, e fomos a jogar contra Estados Unidos. Em aquel momento, eram um dos melhores equipos do mundo. Flora Hyman, Rita Croquet, David Green, eram estelares. E então, o treinador me disse, Mireia, hoje vai jogar, mas como atacante. Entra na posição 4. Eu disse, hoje é meu dia. E assim, começamos a jogar contra Estados Unidos, e não me bloquearam nem uma bola. Nem uma bola. Quando terminou o partido, o treinador me disse, Mireia, perdemos uma levantadora e ganamos uma atacadora. E Mireia se quedou na selecção por 18 anos. Tendo visto todo esse trabalho que você desenvolveu, quais as dificuldades que a Mireia teve naquele momento? Lesões? Sim, em toda a trajetória do deporte, se eu era uma jogadora que saltava muito, e sofri uma lesão grave na esquerda, estou operada, a rotula se me estava abriendo, eu estou operada na esquerda, estou operada na esquerda, e estou operada na coluna vertebral, durante a minha estância na selecção. O deporte de alto rendimento é lindo, mas é forte. E em meu caso, que era uma jogadora saltarina, que era uma jogadora que tinha que fazer muito mais do que tinha uma jogadora que media dois metros, por minha condição física pequena, eu tinha que esforçar muito mais. Mas, em geral, o alto rendimento é forte. Nós treinávamos 8 horas ao dia, levantávamos pesas 6 vezes a semana, coríamos a pista, velocidade, resistência, saltos. Imagina-se que um treinamento em preparação general, quando se começa a treinar, que há competência dentro de 6 meses, em um calentamento, em um calentamento é... aquecimento, 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 dávamos 250 saltos, iniciando um treinamento. Ou seja, 250 saltos Salta aqui, salta aí, salta lá, salta lá Corre, vinha, salta Ou seja, é forte, muito forte Tem que ter uma vontade de hierro Porque há dias que o atleta se levanta Em caso de nós, as mulheres Tinha menstruação, dolor de menstruação Nós tínhamos um treinador, Perdomo Antônio, Perdomo, que Antônio era Era algo cerrado Eugenio, o outro, o primeiro treinador Era mais dócil, Eugenio mais Pero Perdomo era, le decíamos, el nazi Era um nazi, não entendia nada Llegava com dolor de ovário e ele sabia acupunturas Como se diz acupunturas? Sim, acupunturas Sim, nos tomaba puntos Nos tomaba puntos E dizia, agora, acuéstate Allí, media hora En media hora, no había dolor de ovário A entrenar O sea, era... E é assim, porque quando tens que competir Se estás em uns Juegos Olímpicos Em um Mundial Em uns Panamericanos Como não podes jogar? E te has preparado durante quatro anos, três anos para competir E esse dia tocou a menstruação Tem que jogar E tem que jogar bem E então, tudo isso era um treinamento para as competições E... Igual que as lesiones Eu estou, como lhes disse, operada três vezes Mas eu estava infiltrada Eu me infiltrado o corpo Em quase todas as articulações Em ombro Infiltraciones Na rodilla Aguja Na espalda Em o tobillo Em o codo O sea, é um dulce sacrifício E... E... Quando tens já que estás na seleção Que tens um compromisso com o equipe Que te conviertes em uma jogadora importante Não é fácil dizer Não vou jogar porque me dói aqui Sim Não é... Não é permitido Tu não te o permites Sim Porque tens um compromisso Tens... É um compromisso moral Hoje a gente tem tênis Que absorvem o impacto Nos anos 90 a gente não tinha Quadras com piso flutuante Tapetes de absorção de impacto Que naquela época não tinha Então a gente consegue imaginar 250 saltos no acalentamento Fora o que ela iria trabalhar No salto Sendo Mireia A jogadora mais importante A melhor atacante do mundo Imagina o quanto ela era solicitada Nos treinamentos E nos jogos A gente vê hoje Jogadoras recebendo 60 bolas Num jogo O sistema de jogo Hoje É o tie break Vai acabar com 25 pontos Neste tempo Naquele tempo Melhor dizendo Era o sistema de vantagem Então para fazer 25 pontos Era uma eternidade Era 15 até no inicio Era uma eternidade Mireia acabava jogos com 250 saltos E 230 pontos Eu joguei em Japão Eu joguei profissional Joguei em Japão Em Daiei Kobe E o equipe onde eu estava Queria ganhar o campeonato nacional Eu fui contratada Por o equipe japonês De Kobe E o equipe campeão Há 10 anos que era campeão de Japão Imbatível Eram todas assim Mas eram umas guerreras E o equipe nosso Estava preparando para ganhar A esse equipe Imagínate como eu tive que jogar Ese dia Eu ataquei 125 pelotas En esse partido Eu joguei sola Ataquei sola Prácticamente O sea Gracias a la preparación física Que eu Tenia Em aquele momento Ou seja Em um partido Atacar 125 pelotas E E ataque Porque as japonesas Defendiam muito Muito Era Você me fez Pensar em uma situação aqui Era muito difícil Para o bloqueio Das russas Das brasileiras Acharem a Mireia Os das japonesas Era quase impossível Você citou sobre A capacidade de defesa Das japonesas Uma característica Do voleibol japonês A força física O ataque É uma característica Do voleibol cubano E qual seria Nos olhos de Mireia A característica Do voleibol brasileiro Mira Sí La característica Del equipo Nuestro Era La fuerza Éramos Fuertes Teníamos Jugadoras Que atacaban Como hombres Porque Porque nosotras Entrenábamos Casi como hombres E jogábamos Contra hombres Também E não nos permitíamos Perder Era 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 algo interno Era uma lei Para nosotras Não perder Uma questão de honra Assim Uma questão de honra E Jogábamos Al duro Eles jogaban A sua força E nosotras Era Não era fácil Não todos os equipos Do mundo Podem fazer algo Como esse Nós Logramos Hacer algo assim E Graças a essa Preparação física Hámos Muitas pesas Grandes Saltos E nos dava A possibilidade De Rematar Fuerte E colocar A bola Em zona Isso É uma característica Do voleibol Cubana E o voleibol Brasileiro Antes Era um voleibol Técnico Com jogadoras Muito Completas Bom Recibo Bom Passe Bom Ataque Era Diferente A nosso Um voleibol Seguro As atletas As jogadoras De Brasil Fallaban Poco Não cometiam Tantos Errores Ou seja Um voleibol Bem bonito E depois Que passou O tempo Bernardinho Foi a Cuba E mirava Os treinamentos Que fazíamos Nós E então Começou A traer A preparação Física A Brasil De igual Manera Que fazíamos Nós Que levantávamos Pesas Corríamos Corríamos Eu Eu acho Eu acho Que você Acho Que é uma Opinião De todos Nós Assim Conhecendo A Mireia Como a gente Conhece Ao longo Dos anos Qualquer esporte Que você Se apaixonasse Você faria Bem feito Se você Se você Se você fosse Para o atletismo Pelas suas Capacidades Físicas Se você Fizesse Salto Em altura Basquete Ball Handball Qualquer que Fosse a modalidade Você tem um talento Natural Obviamente Pelo esporte E uma Dedicação Muito grande Que potencializou O seu talento E transformou Você Nessa grande Heroína Que nós temos No voleibol Mundial A partir daí Eu tenho uma Pergunta Para fazer Antes de Mireia Quem era Os grandes Ídolos As grandes Referências Que você Tinha no Voleibol Para que você Se apaixonasse No voleibol A Mirtha Foi importante Mas além da Mirtha Cuba tinha Alguma jogadora Que se destacasse Ou De forma geral No mundo Alguma jogadora Que você Tenha visto Jogar voleibol Que te trouxe A inspiração Para que você Se transformasse Nesse grande Ídolo do vôlei Sim Minha primeira Inspiração Eu me inspirei Em minha irmã Em Mirtha Ela era Uma grande Voleibolista Jogava Jogava muito Bem Estava Na seleção Mas Muito pouco Tiempo Ela ficou Lesionada E teve Uma operação Muito difícil E não Pude continuar Mas depois E elas Ana Maria Ana Maria Garcia Ana Ana Ivis Dias Lucila Urgeyes Eram Increíbles E depois E depois Conocí Outras jogadoras A Flora Hyman Americanas Rita Croquet Conocí Conocí A Flora Hyman A Flora Hyman A Flora Hyman Assim Voleibolista Volei de Praia Volei de Praia Muito Brasileira Você falou Algumas características Muito legais E eu tenho uma pergunta É mais uma curiosidade Mas acredito que divido Com muita gente A seleção de Cuba Era Naquela década de 90 Era uma seleção Imbatível Era uma seleção Fantástica As seis jogadoras Poderiam ser consideradas Uma das seis melhores Do mundo Com destaque Para Mireia Você tinha Você teve Em algum momento Vontade De jogar Com algumas outras atletas Eu lembro você Num programa Até A última A última imagem Do vídeo Era você Dando uma bolada Na Marcia Fu E eu me lembro No programa Da Adriane Galisteu Que você estava presente E a Marcia Fu Foi te fazer uma visita Né E ela falou assim Ao final do programa Eu perdoe ela Porque você foi Muito carinhosa Com a Marcia E você disse Uma coisa Muito interessante Que a Marcia Fu Ajudou muito Não só O voleibol brasileiro Uma referência No voleibol brasileiro Com que Para vocês Cubana também Admiravam a Marcia Fu E você colocou O mundo todo Como se tivesse De alguma forma Aprendido algo Com o voleibol Da Marcia Fu Faltou talvez Para Mireia Jogar com a Marcia Jogar com a Fofão Quem você acha Que seria A outra ponteira Da melhor seleção Do mundo Que seria A diagonal Da Mireia Marcia 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 pode jogar Todo Porque Marcia É Multifacética Marcia Eu Me hicieron Uma história Ayer Antes Que Marcia Em uma seleção La levantadora Selecionou E Marcia Marcia jogou Como levantadora Muito completa Muito completa Para mim A melhor jogadora Primeiro De Brasil É Marcia Fu Uma Inigualável Forte Como jogo Recibo Defensa Bloqueo A mim Me costava Muito trabalho Muito trabalho Irme do Bloqueo De Marcia Porque Marcia Bloqueava Como 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 um Homebre Muito técnica Como Magali Carvajal Era uma técnica E te mirava Em el aire Era Extraordinaria E Eu penso Que podem ser Várias Porque Punta En el mundo Ha habido Muchas Mas Vou te falar Uma coisa Desculpa Te interromper A gente Não vê Hoje em dia E divido Isso Com a plateia A gente Não vê Hoje No voleibol Moderno Hoje Pessoas Atacando Bola Naqueles Ângulos Que você Atacava É difícil Ver O Luiz Fez uma Brincadeira Interessante Parecia Estar Atacando Num aquecimento De rede Hoje A gente Não vê Mais isso Hoje É muito Melhor A usada Hoje As atletas Buscam Muito mais A usada Do que A bola No chão Do que Encontrar O chão E vocês De forma Geral Cuba Mas você De forma Especial Encontrava Ângulos Eu imagino Que o Eugênio George Seu técnico Ele colocava Não na linha Dos três metros A linha Dos dois Para que vocês Atacassem ali São ângulos Muito diferentes Hoje a gente Não vê jogadoras Com essa capacidade Física Técnica Porque não é Só o físico Hoje as jogadoras Saltam Fazem trabalhos De pliometria Trabalhos de força Foi até desenvolvido Em Cuba O trabalho De pliometria Que tem um trabalho De excelência De salto Pliometria É um trabalho É uma proposta De trabalho Para obtenção De performance Em salto E foi desenvolvido Muito Essa excelência Em Cuba O esporte de Cuba E o mundo todo Copia isso Copiou e copia Isso até hoje E aí eu queria saber Se há para você Aquele campeonato Que foi mais desafiador Por alguma circunstância Porque eu tinha Eu tira um treinador Eugenio 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 Dizia Nós sabemos Se vamos A ganhar Aqui Não na competição Ou seja, que a preparação decidia tudo, e essa era a parte mais forte, essa é a parte principal, a antecipação, a preparação. E te digo, durante esses ciclos olímpicos, fomos a muitas competências, mas o jogo mais difícil foi Atlanta 96 contra Brasil, de minha vida. Foi semifinal. Foi semifinal. E foi mais forte que o Oro, foi mais forte que o Mundial passado, foi mais forte que os Jogos Olímpicos. Esse partido é um partido que está em um lugar que ainda ninguém pode tirar. Esse foi o partido mais forte de minha vida. E que eu mais gostei, no final. No, eu gostei do partido. E, no final, foi... Eu gostei muito, porque eu dei a Marcia. E Marcia me dizia, filha de amor. Me dizia, porque Marcia era forte. Mas foi lindo. Esse foi o partido mais grande que penso que o equipo cubano ha jogado. A final... A medalha de bronze de Atlanta 96. Ele passa a final. A gente tem tanta coisa para perguntar. Eu queria saber tudo, na verdade. Acho que vocês também, a gente que é apaixonado com o voleibol. Mas eu preciso, dentro dessa cronologia da nosso bate-papo, né? Do início aos 10 anos, em Camagüey. Camagüey, comida. Eu preciso perguntar uma coisa. Vou até ver como é que vai ficar esses olhinhos, se vão lacrimejar nesse momento. Dia 2 de março de 2001. Foi no dia que Mireia anunciou que a aposentadoria do vôlei tinha chegado naquele momento. Você não jogaria mais voleibol pela seleção cubana. E não jogaria mais em clube. Você parou de jogar vôlei naquele momento. O que passou pela cabeça, Mireia? Quais foram os pensamentos? Quais foram os sentimentos de ter sido uma pessoa tão importante dentro da modalidade? E que agora você deixaria um pouco aquilo de lado para viver, para atingir outros tetos? Para conquistar outras medalhas na vida? O que que a Mireia pensou naquele momento? Qual foi o sentimento que você teve? Primeiro, para que eu faça uma observação. É uma coisa pessoal, mas eu acredito que eu divido isso com alguns de vocês. A sua carreira foi tão linda, que em algum momento, você se transformou numa pessoa tão grande quanto a modalidade. O Luiz falou isso no início e eu achei muito legal. Quando você fala basquetebol, meu querido diretor Marcelo Mora, também um apaixonado no basquetebol, nos dando a honra da presença. Você imagina o Michael Jordan. Recentemente, você imagina o Lebron James. Quando você fala do futebol, nós achamos o Pelé. O argentino acha o Maradona. Quando você fala de vôleibol, para um apaixonado no vôleibol, uma pessoa que gosta e entende, estuda o vôleibol, conhece a história do vôleibol, sabe que você se transformou do tamanho do vôlei. A Mireia é do tamanho do vôleibol. E nesse dia, dia 2 de março... Peraí... Eu te amo muito. Eu te amo muito. Assim eu também fico. Mireia, conta pra gente esse dia 2, esse dia 2 de março de 2001. O que passou na cabeça? Qual foi o sentimento? Bom... Primeiro, eu... Tenia 18 anos na seleção. Llevava muitos anos... Jogando, jogando... Entrenando... Viajando... Deixando a família... Minha filha... E depois... Eu já tinha como... Um cansancio psicológico. Queria fazer outras coisas. Queria... Decia... que me ia... Acostar... E que o outro dia... Me ia levantar... A das 10 da manhã... Que todos os dias a das 4 da tarde... Me ia tomar uma cerveza... Eu dizia isso, mas nunca o fiz, não pude Depois que terminé, nunca me despertou às 10 da manhã Nunca me tomou essa cerveza às 4 da tarde Porque tinha tanto hábito Tinha tanta costumbre Era um ritual de vida Uma dedicação Ao voleibol que só sabia fazer isso E eu falei com minha mãe, que estava em vida E disse, mamã, não quero seguir jogando voleibol E então ela me disse Min mãe sempre tinha, como todas as mães, um consejo Algo diferente que dizer Me disse, mireia, llevas muitos anos Desde que tens 15 anos Na seleção E a você tem 33 A você gosta de caminhar com tacones Ele gosta de vestir elegante Ir um dia e bailar Beber um whisky E se está no deporte Não pode ser Tens que levar outra vida Tens que levar outra vida Has logrado muitos éxitos Todas as medais Has jogado muito Conoces muitos países Já é hora Eu penso que sim Que já Pode deixar Minha preocupação Também era Que meu equipo Eu sentia tanto compromisso com Com meu equipo Que Me preocupava Se eu me ia E não havia Uma sustituta Que jogava Que jogava Parecido a mim Ou Que jogava com suas características Mas que o equipo Quedava Fortalecido Já estava Yumilca Ruiz Que Estava dando Sus Pasos Já De que podia Jugar Em minha posição E Nada Dizia Sim Depois de Cine Me vou E então Se Me Esposo Era En ese momento O ministro De deporte Não sei se está por aqui Sim Aí está Humberto Rodrigues Ex ministro De deporte De Cuba Párate Mi amor Párate Ele En ese momento Também Hablé Con ele E ele Me dijo Está bem Já tens Tres medallas Olímpicas Está bem E Ganamos Que Será Também Min Preocupación Ganar Tres Veces Consecutivas Medalla De oro En Juegos Olímpicos Lo Logramos Y Decidida Estava A dejar La cancha Y El preparo Ese Esa foto Que sale Con Fidel El preparo Todo Y Le habló A Fidel Le dijo Mireia Va a terminar Somos campeones Olímpicos Pero Também Junto A mi Se retiraron Del deporte Activo Félix Sabón Tres veces Campeón Olímpico De boxeo Também Ana Fidelia Quiroz Campeona Recordista Mundial De 400 Metros Éramos Tres Atletas De Nivel Que El preparo Ese Escenario Tan bonito Y Mi Madre Fue En la ciudad Deportiva Que es como El maracanasiño Algo así Y Entonces Yo estaba Muy nerviosa Porque Me iba a despedir Del Público De Mi Gente De Mi Familia Y Entonces Mi Madre En la Mañana Me dijo Nuevamente Que No Quería Que Yo Llorara Ese Día Porque El Público Cubano Y del Mundo Me había visto Sonreír Muchas Veces Y Que No Era Saludable Que Yo Me Despidiera Llorando Porque Mi Vida Iba A Continuar Haciendo Otras Cosas También Importante Y Que Yo Comenzaba Un Capítulo Nuevo En Mi Vida Y Debía Enfrentarlo Con Con Alegría Y Entonces Yo Me Preparé Me Fui De Casa Temprano Fui Me Había Comprado Un Vestido De Giorgio Muy Lindo Me Fui Al Peluquero Y Llegué Sola Tomé Un Taxi Mi Familia Fue Fueron Todos Juntos En Auto En Máquina Carro Y Yo Me Fui A un Taxi Llegué Y Me Uní a Ellos Y Entonces Primero Salió Félix Sabón El Público Las Palabras Después Ana Fidelia Y Yo fui La Última Y Fue Una Cosa Muy Bonita Porque La Gente Tanto Como Ellos Separaron Aplaudir Las Personas Lloraban También Y Yo Iba Con Mi Madre Y Ella Me Dio Mucha Fortaleza Naquele Dia O Mundo Se Entristeceu Porque O Voleibol Perdeu A Grande Referência E Deixa Para A gente Mudar O Assunto Que Eu Nunca Quero Te Ver Triste Nem Nem A Gente Né Galera Vemos Aqui Para Fazer Sorrir Né Mas Eu Não Podia Deixar De Fazer Essa Pergunta Né Verdade Lireia Você Tem Duas Ninjas Una Una Ninja Una Inja De 37 Vão Jogar Voleibol Olha Isso Isso Aumenta As chances Do Brasil Se tornarem Campeões Né Tem O Lado Bom Disso Aí Tiene Garantizado El Futuro Mas Você É Uma Incentivadora Do Esporte Para Eles Também De Forma Geral Qual Esporte Que Eles Gostam Sim Mira Minja Que Sucede Eu Tive Minha Filha Muito Jovem Eu Tive Uma Pequeña Interrupção De Un Mes Quando Fique Gravida Tenia 18 Años E Eu Não Sabia Que Estava Gravida Me Fui De Gira Con Equipo Estados Unidos Rusia E China Tres Meses Pero Ya Eu Me Tres Meses Y Medio Ya Regresé Y Empecé A Decirle Al Doctor Que No Me Sentía Bien Llegamos A Cuba Hablé Con Mi Novio Con La Familia Fuimos Al Ginecólogo Y El Ginecólogo Dijo Que Yo Tenía El Abdomen Muy Fuerte Que No Tenía Panza Era Extraño Que Estuviera Gravida Dice No No Creo Que Esté Gravida Y Estaba Así Y Yo Tengo La Ventaja De Siempre He Sido Delgada Magra Yo Tengo El Mismo Peso De Cuando Tenía Diecisiete Años Mantengo Con Cincuenta Y Seis Ainda Como Se Dice Ainda Está Con Diez Anos Y Me Hicieron Un Rayo X Un Rayo X Y Cuando Al Doctor Le Trajeron El Rayo X El Doctor Dice No No Esto No De Mireya La La Especialista Dice Si Doctor Esa Yo Le hice Rayo X A Ella Ahora No 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 Por Favor Repite Repitieron El Rayo X Y Cuando El Doctor Mira Rayo X Salió Mi Afilia Así Era Grande Tenía Casi Siete Meses Y Estaba Así Si Tivesse Así Una Pasadora No Pero Salud No Le Gusta Trabajar No Le Gustaba El Deporte Y Bueno Pasé Pasé Esa Etapa Y Verdaderamente Fue Un Momento Muy Difícil En Mi Vida Difícil Porque Tenía Me Había Convertido En Una Jugadora Importante Me Había Convertido En La Primera Atacante De Cuba Junto Con Lázara González Otra Atacante Muy Buena Y Teníamos Un Campeonato Mundial Yo Tenía Compromiso De Que Mi Hija Naciera Bien Mis Sentimientos De Madre Joven Pero También Tenía Una Vergüenza Una Algo Que Tenía Dentro Tan Grande Por Mi Equipo Mi Equipo Fue Abajo Todas Llorando En Los Entrenamientos No Salían Bien Quedaba Solo Un Mes Y Yo Tuve La Niña Cari Todos Los Días El Entrenador Iba A mi Casa A Cargar La Filia Eugenio No Tiene Filia No Tuvo Hijos Las Hijas De Eugenio Éramos Nosotras Y Entonces Él Iba Todos Los Días A Cargar La Niña Y Hablar Del Mundial A Veces Y Un Día Viene La Selección Completa A Conocer A La Niña Y A Verme Y Todas Felices Pero Lloraban Y Yo También Lloraba Y Mi Madre Que Era Una Mujer Con Un Carácter Curtida Por La Vida Me Dice Mireia Estar Embarazada Y Parir Tener Un Filio Es Un Proceso Natural De La Vida Es Un Proceso Que Toda Mujer Pasa Sin Problemas Tú Estás Bien La Filia Está Bien Tu Equipo Está Llorando Por ti Y tú Por tu Equipo Ve al Mundial Y yo me Quedo Con la Niña Con la Filia A Los Nueve Días De Parida Me Me Fui Para El Campeonato Mundial Allí Jugamos Varios Partidos Yo estaba Bien Muy Flaca Muy Delgada Pero estaba Bien El Primer Día No Podía Con Un Kilogramo De Peso Un Kilo No Podía No Podía Estaba Bien Físicamente Pero No Tenía Fuerza Y Fui Recobrando La Fuerza En Una Semana Y Media Ya Fique Bien Y Más O Menos A Los Diecinueve Días Estaba Jugando El Equipo Contra Perú Perdiendo Y Yo Estaba En El Banco Banquina Estaba Calentando Y Veo Que Mi Entrenador Con Un Rostro Muy Extraño Que Yo Después Dije Él Sabía Que Podía Perder Miró Para El Banco Y Yo Le Y Él Me Dijo Ven Y Entré Y jugué Contra Perú Y Bueno Nuestro Equipo Terminó Siendo Subcampeón Mundial Fuimos Al Podio Después De Ese Partido Todo Volvió A Ser Como Antes Você Falou Uma Coisa Interessante Eu Queria Colocar Uma Coisa Aqui Não sei Se vocês Sabem A Mireia Dedicou O livro A mãe Dela Dona Catalina Ela é Uma Inspiração Para Você Qual a Importância Para vocês Não sabem Ela fez Ela tem Uma O livro Eu me esqueci Nesse momento O nome Entre o céu E a terra Entre o céu E a terra Mireia Luiz E tem uma curiosidade Muito legal Nesse livro Nas Olimpíadas Do Rio de Janeiro Foi quando A Mireia Na casa Do vôlei No Rio de Janeiro Lançou Esse livro No Brasil Então Duas coisas Primeiro Qual a importância Da família Da dona Catalina Em toda Essa história Que você Teve No voleibol Toda essa trajetória Da Mireia E a segunda Pergunta É o seguinte Você Era comentarista Da Fox Nas Olimpíadas 2016 E lançou Essa Biografia Eu esqueci o nome Do Deutor Sim Que é um grande amigo Seu Você fala que é o seu irmão O seu irmão branco Oscar Sanchez Oscar Sanchez E você lançou No Brasil Primeiro Uma honra Para todos nós Brasileiros Temos o livro Da Mireia Sendo lançado No Brasil Por primeira vez Pela primeira vez Foi o primeiro lançamento Foi o momento Você também De certa forma Nos deu Essa oportunidade Para nos homenagear Também Já que você judiou Muito da gente Você maltratou Muito a gente Ao longo da carreira Então esse momento Foi para se redimir Daquilo Sim Mira Te respondo A primeira La família É o factor Fundamental O um dos fatores Fundamentais Para o éxito Eu não Tenho Uma família Como a que tive Como a que tenho Eu não Tenho Tantos Éxitos Eu sempre fui Fui muito bem apoiada por meus irmãos mais grandes, por minha mamãe. Meu pai entendia um pouco menos, mas estava aí para dar a bendição. Foi fundamental. Quando eu comecei minha carreira, aos 15 anos, aos 18 anos, fico grávida, tenho filha. Que podia acontecer? Mireia podia ir a casa por menos um ano, dois anos, até recuperar-te, mas minha família disse, não, aqui estamos nós. Eu lembro que quando minha filha nasceu, não tinha roupa, porque eu não tinha nada, não estava preparada para ter uma filha. E o equipe estava aqui no Brasil. E então as pessoas, amigos, chamaram a as meninas aqui, traiam roupa para a filha de Mireia. Ou seja, a primeira roupa que se pôs minha filha era daqui. Brasileira. 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 Foram daqui. Agora me vem este... Porque não, não, não o tenho em conta. E... Que hubiese sido de mim se meus irmãos, minha mamãe, meus amigos, não me hubiesen protegido, não me hubiesen soportado, não me hubiesen apoiado. A família é um fator fundamental. A família sempre família, não importa o que passe. Eu pensei que quando eu fiquei grávida, que meus irmãos iam estar... Afastando. Sim. E... Cometi um erro. Não. Foi o contrário. Se uniu a família. Mireia foi campeã mundial. E minha família saiu victoriosa, era feliz. Era uma família unida, forte, famosa. Ou seja, surgiram muitas coisas. E então, eu sim acho que a família é fundamental. Nunca devemos separar, nunca. Por nada. O livro, o livro é um... Meu esposo foi o que fez todo o... O diseño, toda a... Como ia ser o livro, de que ia falar o livro, como ia falar. Ele fez tudo. Que era o primeiro que havia que fazer. E Oscar... Oscar para escrever e eu para contar. E... Foi um homenagem a minha mãe. E, de hecho, a minha família. Porque minha mãe era a... A... O braço forte. Era a guia. Era tudo em minha família. Min mãe era uma mulher que não era... Não havia estudiado muito. Mas tinha uma inteligência única. E as mães, às vezes, não precisam ser tanto. Só quando se é mãe, nasce tudo o outro. E então, em honor a ela, fizemos esse livro. Que fala, não de meus ataques, de meus... Não, fala de como... Mireia nasceu. De onde nasceu. De onde veio. De onde viveu. De onde saíram meus pais. Como se conhecieron. Como criaram meus irmãos. Quais eram as reglas da casa. A disciplina da casa. E então, eu acho que o livro é como... Más que um homenagem. Ou seja... É algo que... Exhorto a que todos os jovens... A todas as pessoas... Que podam ler o... Que o leam. Van aprender muitas coisas de Catalina. Tem uma pergunta aqui interessante. Que eu acho interessante. Quero saber sua opinião. E de vocês também. Se acham interessante. Cuba sempre foi uma grande referência no voleibol no mundo. Nós tivemos no Brasil. E temos até hoje. Grandes atletas cubanos. Eu, por exemplo, fui técnico no Praia Clube. Da Daime Ramírez. Da Yoslani Herrera. Por três anos. E não é coincidência. Os três anos. Elas revezavam a maior pontuadora da Superliga Nacional. Tivemos ali a Carcasses no Osasco. A Palacios que jogou no Bauru. No masculino ainda o Lopes joga aqui no Cruzeiro. Tivemos o Camerro. E sempre quando você contrata um atleta cubano. Ele vem para ser o melhor atacante da competição. Faz parte dessa. Da cultura do voleibol de forma geral. Já tem algum tempo. Que Cuba não figura entre as melhores equipes dos campeonatos. Mundiais, Olimpíadas. Mesmo tendo grandes atletas esparramados pelo mundo todo. Você acha, Mireia, que a curto e médio prazo Cuba volta a conquistar títulos, a subir em pódios. O que você acha? Sim, mire. Cuba, neste momento, eu sempre digo, sempre tenho que resaltar. Devo resaltá-lo porque é algo muito importante. Cuba tem apenas 11 milhões de habitantes. E Cuba estive em um longo período entre os melhores 10 países do mundo a nível olímpico. Cuba teve um record de que com 11 milhões de habitantes foi medallista de oro, plata e bronze em 14 deportes. Isso é algo verdadeiramente importantíssimo. Sim. Porque se você vê em países europeos, não sei, em Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, países com muito desenvolvimento podem ter 15, 20 deportes, obter medalla. Mas um país como o nosso, pequeno assim, é um mérito. Uma ilha. Uma ilha. É um mérito. E, bom, eu quero também resaltar que, em esse período, meu senhor esposo obtuvo 20 medallas de ouro, 18 de plata e 18 de bronze olímpicas em 14 deportes. Isso é um mérito de aquele senhor que está ali, de meu esposo. Impressionante. Mireia, Cuba sempre foi um grande exemplo de formação no esporte. A gente, historicamente, a educação física no Brasil, a gente estuda muito sobre Cuba, ler muito sobre Cuba, porque Cuba sempre foi uma grande referência na formação, né, nessa captação da criança, a especificidade, voleibol, basquete, essa detecção de talento. E vocês, cubanos, fazem isso muito bem, né, olhar para uma criança, assim, vai ser um jogador de handball, jogador de futebol, enfim. Vocês têm essa detecção de talento? Acham que os anos e a experiência trouxe, né, essa qualificação, essa capacidade de determinar o seu talento para essa modalidade. E sempre dá certo. E sempre dá certo. Historicamente, vocês estão sempre no topo dos países que desenvolvem o esporte no mundo. Isso é fantástico. Uma última pergunta. Ah... Nos últimos 15 dias, o Sesc São Paulo tem sido o seu lar. Nos últimos 15 dias, o Sesc São Paulo tem sido a sua casa. Você aqui no Brasil, há 15 dias. É... Como foi passar esse tempo aqui no Brasil? Com os fãs, com os fãs... Com os amigos, revendo os amigos. Sim. Muita história, você vai levar para Cuba, vai levar um pouco de saudade disso tudo para lá. Como vai ser? Não. Olha, eu... Aqui, trabalhando com Sesc, quando cheguei... Primeiro, quando chegamos ao Brasil, não crei, não pensei nunca, nem meu esposo tampouco, que Sesc foi algo tão grande, tão hermoso. Sesc foi muito mais além da nossa expectativa. E crei-me que... Nosotros nos sentimos muito honrados de formar parte, de trabalhar com este personal. Porque... Projetos como este... Não acho que há mais de cinco no mundo. É muito hermoso, é muito lindo. Muito lindo poder verlo na mirada, na sonrisa das pessoas, como a gente se move de livre, como a gente vem, como participa... Na inclusão. Que projeto tão hermoso. Eu me deixo só dizer-lhes, SESQUI, felicidades.